Não reclame da vida e olhe ao seu redor Existe um Jesus que jamais se deixa só Agradeço essa luta, parece que você é vencedor Então vamos louvar O caminho é difícil, não resista, tenha fé No escuro da incerteza procurei a sua luz Olhe de novo pra frente e verás que seu futuro brilhou Então vamos louvar Eu direi que vou até o céu e cantarei com a graça do Senhor Eu levarei meu som para adorar Solta minha voz para cantar Sinto até vontade de gritar Então vamos louvar Eu direi que vou até o céu e cantarei com a graça do Senhor Eu levarei meu som para adorar Solta minha voz para cantar Sinto até vontade de gritar Então vamos louvar O caminho é difícil, não resista, tenha fé No escuro da incerteza, procurei a sua luz No escuro da incerteza procurei a sua luz Solta minha voz para adorar Solta minha voz para cantar Sinto até vontade de gritar Então vamos louvar Eu direi que vou até o céu e cantarei com a graça do Senhor Eu levarei meu som para adorar Solta minha voz para adorar Solta minha voz para cantar Sinto até vontade de gritar Então vamos louvar Eu direi que vou até o céu e cantarei com a graça do Senhor Eu levarei meu som para adorar Solta minha voz para cantar Sinto até vontade de gritar Então vamos louvar Solta minha voz para cantar 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 A CIDADE NO BRASIL